Ok beleza pessoal aqui quem tá falando é o Max sejam bem-vindos ao canal de Emiliano e estamos de volta aqui com a nossa série de Harvest Moon 3 para GBC vamos fazer o load aí bom nós estamos hoje aqui ó vamos ver o calendário do dia 30 hein vamos aí passar para a próxima temporada aqui do jogo vamos falar aqui com a trabalhar para mim parece aqui beleza vendo vou ter que acostumar com os botão tô jogando um pouquinho do do Harvest Moon Friandes Mineral Town e os botões diferentes né mano vamos lá vamos lá então vou tirar aqui senão e o jogo nós vamos montar no cavalo aí mano o nosso o godo já tá já tá do tão quando eu terminar de cuidar dos animais eu vou lá e falo com ele ali um pouco bom nós temos que comprar sementes né novas falando com todo mundo deixa eu sair lá fora um pouquinho depois eu pego ela eu tô sempre colocando uma para fora entendeu as vezes você não pode esquecer ela lá e tem outra vaca lá e alimentei também as outras é voltou o coraçãozinho opa faltou uma comidinha não travo eu não hein aí ae bom já vou colocar aqui fora para dentro beleza valeu mas daqui ela não pegou é que é porque eu entrei aqui por trás vamos estar todas aqui mano olá tem bastante comida mesmo a luvinha É pra guardar, né? Será que a Kate tá lá? Vamos guardando a mochila. É, né? Ah, não. Vai lá com todas. Dá trabalho, mano. Cuidado da fazenda todos os dias. Mesma coisa. Tem que ter pegada, mano. Reverse Mu é pra quem gosta, velho. Se você não gostar de Reverse Mu... Mas é legal, mano. Você jogar e ver a fazenda... Fazendo tipo do zero. Vendo os animais. Esse bagulho é mais legal, mano. Dando as mãos de ovelhas. Zero produto ainda. Tenho quatro ovelhinhas. Eu paro de correr assim por quê? Porque no outro era só segurar o de correr. E... O personagem continuava correndo, entendeu? Por isso que ele tá parando assim no meio do caminho. Às vezes assim, ó. Porque eu tô esperando ele correr sozinho. Lá não tem ninguém. Deixa eu ver quantas comidas eu tenho aqui. Não pode deixar esvaziar muito, sabe? Sem dizer que tá na hora de colher já. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou arrancar isso aqui. Isso aqui não vai dar nada. Vou plantar a maioria das sementes aqui que eu comprar amanhã. E é isso. Ou eu vou deixar, né? Apodrece sozinho. Eu plantei num... Num vingou com ele ali, não. Só eu gastei dinheiro, velho. Bom, vou fazer o seguinte. Deixa eu ver quanto dinheiro eu tenho. Ah, não. Eu tô rico. Eu tô tranquilo. Vamos dormir. Tô ricão, filho. Mas eu preciso ganhar dinheiro pra... Porque eu vou juntar mais o dinheiro, né? Vou juntar mais as mercadorias pra depois ir dormir. Tá vendo? Eu tava procurando a cama lá do outro lado, mano. Que viagem, velho. Beleza, tá chovendo hoje. Mas eu posso sair com o meu barco. Não tem importância. Essa é a vantagem de você ter o teu barco, né? Vamos lá. O gato não vai poder sair hoje. Vou fazer o seguinte. Eu vou cuidar dos animais. Nossa, tá chovendo aí. Eu ainda joguei o ovo na porta. Brincadeira. É... Pra andar com o cavalo é só... Eu não sei se vai fazer bem pra ele ou mal na chuva. É só você selecionar aqui. Aí, ó. Yes. Pronto, aí, ó. Cavalinho agora pode... Será que ele vai lá pra cidade também, mano? Quando a gente for. Olha, mano. Olha, mano. Rolezinho, ó. Com o godo. Ele não pula, né? Ah, pula? Ah, isso aí. Vamos ver se ele vai pra cidade? Se for pra cidade é legal, hein? Ah, não pode, velho. Só na fazenda. Ah, mas também tá... 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 Tá levando. O Hero of Leaf Valley é legal. Você anda com o cavalo lá na cidade, mano. Beleza. Deixa eu falar com você. Então, quando tiver terminado de... De... De ter... De cuidar de todos os animais, eu volto. Beleza? Vamos lá, então. Beleza. Já voltei aqui. Já cuidei de todos os animais. Bom, isso aqui não saiu. Né? Vou... Vou ter que tirar. Não vou deixar isso aí plantado, não. Vamos lá. Vou comprar as... As nossas... Sementes, mano. Vamos lá no... Milarejo. Não sai ninguém, né? No dia de chuva. Vamos lá, então. Beleza. Aqui está aberto, mas eu cheguei tarde demais. É até as nove. Já é dez. Tá. Eu falei que ia ir ali no aquário, mas vai chegar a hora certa de ir no aquário. Tá. Vamos pegar... Tomate. Vamos pegar uns... Seis. Seis tomatinhos. Milho. Milho. Vou pegar mais seis. Seis. Isso aqui. Eu pego... Mais... Mais nove. Será que... Será que eu pego de novo? Eu pego! Seis também. Seis. Eu vou pegar mais 3 Fica 9 Vou pegar mais 3 e fica 9 Beleza Bom, flores Não vou plantar flores não Sobrou o quanto de dinheiro ainda 9 mil e pouco Falar com o pessoal aqui Eu li sobre um tal de lata de lixo Dizem que ia estar aqui Mas não apareceu Fica ligeiro Que essa temporada aqui O segundo ano O verão do segundo ano Tem um negócio lá pra pegar uma Powerberry Não posso perder esse evento Ah, beleza Olha, meu sonho de consumo São essas máquinas agora Bom, vamos embora, né Opa, opa, opa Contraram, filhão Vamos lá Bom, vamos embora Vamos plantar isso aqui Eu vou ler mais como que eu Se você quer de barco Mas tem uma opção aqui Ah, acho que tá chovendo Quando não tá chovendo Aparece uma opção Uma outra opção Se você quer vir pra cá Ou pra outro lugar Não apareceu a opção Vamos embora Aqui, de vez em quando Eu acho isso daqui Na praia Ou na montanha Uma ilha Tá vendo? Fala de uma ilha Tá, beleza É por aí mesmo Bom, vou pra casa Que eu vou plantar isso aqui Ó Acho que coisa uma vez só Acho que é o milho, né Um milho é uma vez só Vou fazer o seguinte É, a rameleia ali Agora aqui onde tá limpo Aqui ó Nove, seis milão Nove tomate Serviço pra me regar, né Rapaz, se foi o último Duas Apodreceu nada Isso aqui tá aqui ainda Se não apodreceu É porque Alguma coisa tem Deixa eu ver Só pra plantar aqui ó Vou deixar aí Seis milão Três Quatro Cinco Vamos cortar Isso aqui até agora Eu não vi Não vi lucro nenhum Mas não morreu De uma estação pra outra Eu tô quase arrancando Tudo isso daí Isso assim O que eu fiz Isso aí foi só Perca de tempo É Deu cavar primeiro, né Senão eu vou perder a Meu Deus Não sei nem o que eu fiz ali Mas tá bom Opa Tô lesado, caralho É muito tempo sem jogar, mano Fica assim Ali daqui a pouco Hoje tá chovendo Mas amanhã vou ter que regar Bom, tenho 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 semente Mais nada O que nós podemos fazer Vamos pescar então, né Que hora que é agora Quatro horas da tarde Vamos pescar aqui mesmo Apesar que lá no verão Lá deve 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 dar Peixe melhor, né Vamos lá Deixa eu guardar O que eu tenho aqui Se eu não tiver Acho que eu tenho Bastante coisa pra vender Aqui, hein Ó Quarenta e três Tornips E só Vinte flores Peixe eu tenho Alguns, hein Ó Vinte e três Desse, caramba Sabia que tinha tanto peixe Assim não Vamos pescar lá um pouco E vamos finalizar o vídeo pescando, mano Não Não Aí não Volta Aqui, ó E o caminho Você vai pra frente Pra cá Pra cá Pra cá Agora você sobe Falei? É o caminho mais longo Pode ser que sim Mas pelo menos eu chego Com mais facilidade Vamos ver se vem peixe Diferente aqui É o mesmo Eu peguei um de cinco mil Aqui até Até hoje Nunca mais Ah, eu preciso de um dinheirinho mesmo Extra ali Pra Pra tá Comprando as máquinas Que é o meu sonho De consumo agora E as máquinas, né Opa King Salmon O Rei Salmon Vamos lá, mano Uma botinha Ó Beleza Um peixão desse aí Acho que é 300 Se eu pescar 10 Esse aqui já são 3 mil Vou evitar que Não gastei muita energia hoje, né Black Bass Opa Só lixo Aqui é bom que o lixo Eu não preciso segurar, né Ele sai sozinho Nos outros você tem que carregar Se você jogar no chão Os vizinhos não gostam Se ficar jogando lixo no chão Esse aqui acho que não tem essa Essa inteligência artificial ainda Caramba Ó Esse aqui, ó Diferente, hein Ó um atrás do outro agora Isso que é bom, hein Nossa Vários peixão, mano Que hora que é, mano Sete da noite Dá pra pescar até Até umas 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 nove Mas vamos pescar em vídeo, né É difícil gravar pescando Caramba, vou encher a mochila, hein Tem que eu vir aqui e encher a mochila duas vezes aqui em cima Só bota Bom, dezenove minutos de vídeo Tá bom, né Tamanho desse vídeo Vamos gravar até encher a mochila aqui Vamos ver Quando encher a mochila ele já não guarda mais, hein Ele vai pra casa Vamos, filhão Caramba Mas também deve ter lotado já a mochila, hein Olha, ainda dá pra pegar mais um Vamos lá Opa Nossa, não encheu ainda Tranquilo Bicho Vamos lá, vamos lá Encher a mochila em vídeo Caramba Ficou mais um Opa Agora acabou o espaço Agora acabou Beleza, então, pessoal É isso O vídeo foi esse, mano Você viu aí O Godo dando umas cavalgadas, mano Aí Pescaria Estamos agora no verão agora Né, do segundo ano E vamos continuar aí A nossa série Devagarinho Jogando sem pressa Eu não tô com pressa pra acabar Agora o esquema aqui é o seguinte A gente vai dormir Certo? Ah, não deu Vai tá bom Então é isso, pessoal Vamos dormir aqui só pra passar o dia Né Beleza, então Agora sim Então é isso, pessoal Se você gostou do vídeo aqui Desce o dedo no like Se você gosta de jogos Nostálgicos Jogos antigos De Mega Drive Master System, mano Só jogos das antigas Só jogos de miliano Beleza? Se inscreve no canal Pra não perder os próximos vídeos Beleza? Então é isso Falou, valeu Até a próxima Fui